Bom dia para o treinador e quem está falando é o Mateus445 para mais um vídeo e galera sabe qual o nome que eu dei para esse dinossauro aqui? Jubiscreudo, quando você entrar no serve aqui que vai estar na descrição, lembre que esse nome desse dinossauro é Jubiscreudo, daí você entra aí e vê, beleza? Então galera, bora lá, vou começar uma partidinha bem rapidinho, bora lá então e já já eu volto, é bem parte tático 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 galera, agora fui de dupla, vou fazer de dupla, eu não sei quem vai ser minha dupla porque eu não chamei ninguém para ser minha dupla Então, nenhum amigo está online nesta hora Então, vamos lá Vai começar 5, 4, 3, 2, 1 Vai começar Não, não vai começar Perfeito Fui seco Olha Tô gravando Valeu, tô gravando Uh, acelera Acelera, acelera, acelera Ó, ó Que quer pegar tudo Ah, beleza, beleza Beleza, nas horas Uh, uh, uh Ah, valeu, valeu, valeu Ah, valeu meu parça, dois Vamos Nossa, cara Não é aquele cara de novo, né Ah, não Ah, é Eu acho que é aquele mesmo cara Ou não Sério Não sei mesmo Ah, preciso Ah, tô quebrando tudo Ah, só tem alguns que estão quebrando Ah, acelera Eu preciso de mais madeira Eu sei que eu Caraca Tem um que tá Tá que tá, né Um não Ou pode ser o mais Valeu Dezessei já tá bom Pra arrumar Dezessei já está bom Já está bom Para Arrumar Dois em cima Aqui, ó Que bonitinho Ah, que louco Deixa eu Ah, não Não, não Não, não Nossa, eu ia Batendo de Olha Que mancosa Que mancada Que mancada Olha Olha Nossa, velho Que isso O cara Tá com lag Ou é eu Ou não sei Cara, ele destruiu a nossa cama Ou o que Caraca Velho Ah Já voltamos aqui Vamos começar já já Em dupla Vamos começar em dupla Já vou avisar Tô Gravando Do 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto